Momento de tensão! Vamos ver se a tag do Sem Parar funcionou. É agora! Ai, por favor, em nome de Jesus, tagzinha funcione. Amém! Lida! Gente, eu nunca tinha colocado esse troço no meu carro, mas estamos indo pro Colorado. Vamos pro Colorado! Ai, gente do céu! Primeiro rodeio oficial. Parecia uma gralha. É uma rara azul. Tô parecendo um laranja. Primeiro rodeio oficial que a gente tá indo nesse 2022. E assim, gente, tô nervosa. São agora exatamente 5 horas e 42 minutos de estrada. Já estamos aí há um tempinho rodando. Bora, Paraná, tamo chegando. Olha que gracinha esse lugar que a gente vai parar pra tomar um café. É, gente, aqui tem a melhor pamediana de todos os tempos. Pena que tá muito cedo. Hoje é grão, só. Parei aqui em 2019, gente, assim, despretensiosamente. E desde então, nunca me esqueci do pamediana daqui. É muito bom. Chama uma camponesa. Quando vocês tiverem vindo aqui pra região de Javaré, é aqui no caminho. Muito boa. E tem uma salada também com bacon. Búcula com bacon. Incrível. Fora que o lugar é um charme, né? Olha a entradinha que linda. Gente, o Dória já decretou que a gente pode andar sem maca em lugar fechado, mas não consigo ainda, acho. Olha. Coisas gringas. Coisas gringas. Coisas gringas. Mas a minha namorada não tá comendo chocolate. Eu não tô comendo chocolate, gente. Nem bebendo álcool. Por causa da quaresma. Mas esse lugar é muito lindo. Tipo, essa parte aqui, olha o que. O que é isso? Tem coisas egípcias. Mentira, não é. É um chocolate aleatório lá. Nessa parte aqui tem comida. E aqui do outro lado, gente, tudo de decoração. Bem rústico. Olha. Tipo assim, como não querer levar tudo? Eu que amo essas coisas mais antigas. Assim, coisas pra casa. Amo. Tcharam! Quer ver? Uma coisa. Amor, sabe o que falta só pra gente poder comprar as coisinhas dali? Sei. O quê? Você me pedia. Não! Uma casa e você me pedia. Aqui é a parte do restaurante. Olha que coisa mais linda, decoração. Eu amo isso aqui. E olha, mesmo a gente sendo esse casal bagaceira, uma das coisas que a gente mais ama fazer na vida é isso aqui, né, amor? Tomar um expressinho. A gente ama esse momentinho. Esse casal é muito afrontoso. A gente tá estacionada no Graal, comendo os salgadinhos que o Gabriel fritou hoje pela manhã. Com a nossa própria coquinha que está ali na bolsa térmica. É sobre isso, entendeu? Tem também o que é um clube social. Vai aí, uma coxinha. Vem voar. O encontro Goiânia e São Paulo tá bem ali, ó. A dona Bárbara tá ali, a dona Ana Júlia tá bem ali. Ah, tudo bom? Eu acho que a dona Júlia é o Jotinha, gente. Cancela. Olha o estado que eu cheguei no maior rodeio do sul do país. Ela faz o look dela, entendeu? Mas sobre. Aqui, gente, o trem já tá tudo acontecendo. Seja bem-vindo. Você está no maior rodeio do sul do Brasil. O Britinho ali, o Pacheco, todo mundo. Tô rodeito aqui, ó. Ficando preparado. Dona Michelle aqui, Cristiano, Gato, todo mundo. O trem já que vai começar. Por cá, tá rolando o povo aquecendo os cavalos. E aqui é a entrada para as eliminatórias dos três tambores. E aí, dona Bárbara. Estão do lado. Ô, Gato. Ô, gente, aqui onde estamos, o trem. A Bárbara só dá trabalho. Arrastou o Gabriel de chinela aqui. Ainda não sabe os caminhos. Pelo menos ele achou, né, amiga? Oi. Oi. Eu queria passar pelo celhado. Ela queria pular o barinho. É, ótimo. Ele de chinela, não sei o meu trem do campeonato. Amor, era a backstage que esse povo queria? Tom, Tom. Tom, Tom. Eu também tô. Aqui onde a gente tá passando. Veja. Tcharam. É muito especial pra mim. Tá aqui em cima dos frentes, vou nem mostrar pra vocês o universo que as pessoas tanto precisam conhecer mais, sabe? Não deixem de compartilhar esse vídeo pra gente mostrar pra todo mundo o quanto o poder não é isso. Todo mundo vê. O que é isso? Eu vou salvar você, melhor. Tira a atenção do canal, salva o cowboy. Valeu, masílio, valeu, cofeta, valeu, amor, pequeno. 5.36 do Evo. Agora estourando pra trás. E aqui, tá toda a trauma aqui, ó. Jéssica muito amada! Depois de minhas canas eu nem fiz a peneia e nem cantar eu sei. Sejam muito bem-vindos ao Jeito Cavóia, aqui no meu canal no YouTube. Primeiro vamos pedir para o povo se inscrever. Se inscreva no canal, gente, Jeito Cavóia, ative o sininho aí, deixa aí, comenta e deixa o like. Faz de microfone o gravador, irmão. Não, mas tem que levar, senão vai pegar... Maravilha. Esse é o meu produtor, ele é foda. Domingo por aqui, gente. Deus do céu, o que foi aquela noite? Eu nem sei se eu consegui gravar tudo para vocês, me dava uma delícia. Fomos para a chácara, agora já estamos aqui arrumados para vir almoçar, viemos na brasa almoçar, porque a fome está grande. A pessoa está cantando ali, está querendo dancinha e não sabe a própria dancinha. Ela falou assim, não, tem que vir no refrão, porque essa cantora também nem vai cantar o refrão. Puta merda. Vamos, meninas, mulheres! Reaja, go, go power! Depois de fazer aquela pausa na Stop Cowboys... Cowboys? Cowboys! Ficou uma blusinha maravilhosa de couro. Mô, dá uma olhada as cadeiras aqui que choveu. Paramos para comer um belo sorvetinho e depois bora para a chácara até arrumar. Mais um dia de rodeio por aqui e hoje o tempo está lotado, viu? Dá uma olhada. É, a gente está indo pelo ladrão, maior fila lá fora. Ganha até o presente, olha aí! Fora na cola e a gente está subindo para o camarote, bora! Agora é tudo liso, é tudo correria. Olha o placar de todo mundo, todo momento de tensão, bora! Música Como vocês podem acompanhar, rola sangue e grau de formandos de cachaça. Música Música Qual o que a gente vai comer agora? A gente nada, é você! Lanche de pernil, gente. Vim no rodeio não comendo lanche de pernil com o queijo. Aquela chapinha que está suja há 60 anos, não vem no rodeio, né? Vem com ferruz, vem cozinha, abre, vem cá. É saúde, né? Saúde! Agora, 4 horas da manhã, vamos comer um lanchinho que é fitness. Música Não tinha mais pernil, bem na minha vez. Eu paguei e não tinha que devolver meu dinheiro e sair com o crepe. Horrible essa sensação de você querer comer um negócio, sabe? Estrada. Música Fim das contas, amaldito, está mal de passageiro, viu? Olha quem está ali. Vamos acender a luz. Tcharam! Olha o circo! Gente, trouxemos o próprio papel alumínio embrulhado de presente para a festa. Juntos cabelos. Juntos cabelos, a Madalena veio hoje. Rapaz, senhor. Ai, Jesus! Fim de mais uma noite de rodeio. Agora, bora para cá, se tirar um... puxar um ronco, né? Depois de um pastel e uma peça. Oh, Glória. O buchinho está cheio. Olha, profetizou, hein? Depois eu vim contar o que aconteceu. Não tem nada, não. Eu estou no quarto deles mesmo. Ai, é verdade. Tem mais essa. Aí existe um negócio que chama fricô. Ficô. Isso. E ainda tem que ser de porta aberta, porque ninguém solta a mão de ninguém. Para terminar o final de semana com chave de ouro, paramos aqui na Parmigiana e já estamos aqui, ó. O gajo já está atacando. Gostou, amor? Boa? Muito boa, né? Pois é. Eu amei. Já estou de volta em São Paulo, inclusive, ainda com as minhas pulseiras. Com um gostinho de quero mais colorado. Esse final de semana ainda continua o rodeio por lá. Mas eu acho que eu não volto para esse segundo final de semana. Mas, assim, a experiência valeu demais. Eu conheci muita gente incrível. E pude conhecer o maior rodeio do Sul do Brasil. Sentir o quanto colorado é raiz. O quanto as pessoas que estão lá se entregam para esse rodeio. Trazem modalidades. E, de fato, não vivem só pelo show que rola no rodeio. Que, claro, é uma delícia viver tudo isso. Mas o rodeio em si, as competições, são a essência daquele lugar. Eu amei a cidade, gente. Eu amei tudo. Quero voltar o ano que vem, se Deus assim abençoar. Estarei no coloradão de novo mostrando tudinho para vocês. E quero saber, claro, se vocês gostaram desse vídeo. Dessa pegada mais backstage. Eu queria ter mostrado ainda mais o rodeio para vocês, né? Por detrás ali do brete. Mas, quem sabe, em breve você não confere esse conteúdo aqui no canal. Hein? Não esquece de se inscrever aqui, deixar o seu like e ativar as notificações. Porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Tá bom? Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.